A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgamento sobre a suposta participação de Adriana Vilela no crime da 113 Sul deve ser realizado pelo Tribunal do Júri de Brasília. Adriana Vilela é acusada de ser mandante do assassinato dos próprios pais e da funcionária da casa deles. O caso aconteceu em agosto de 2009 e ficou conhecido como crime da 113 Sul, referência à quadra de Brasília onde o casal morava. O pai da acusada, o ex-ministro do TSE José Guilherme Vilela, a mãe dela, a advogada Maria Vilela e a funcionária da casa, Francisca Nascimento Silva, foram esfaqueados. Três pessoas que cometeram os crimes foram condenados. Adriana foi acusada por triplo homicídio qualificado, mas ainda não houve julgamento. A determinação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal era de que ela fosse julgada pelo Tribunal de Júri. A defesa recorreu ao STJ pedindo a anulação da pronúncia e do processo, questionando as provas. Disse que há divergência nos depoimentos e entre laudos oficiais. Por maioria de votos, a sexta turma considerou que não houve acesso de linguagem na decisão que reconheceu a materialidade do crime e os indícios de autoria e que assim estão presentes os requisitos da pronúncia. Sobre as provas, os ministros decidiram que caberá ao júri analisá-las. Obrigado. 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 Obrigado.